Essa é a primeira parte do vôleibol. Não tem o vôleibol, mas não tem o vôleibol para dar mais informações, mas tem o vôleibol também. Entretanto, nós vamos passar para uma parte de um projeto sumamente grande com o FDDK. Cada três lunes FDDK coloca um voluntário em uma zona que é fascinada para reconhecer um pouco mais de bom trabalho com a terra. Rajit Delacom, do Deportamento de Sales & Marketing na FDDK, teve uma entrevista com Carol Van Zanten, que é parte de um voluntário do projeto com o FDDK que também está em um deporte de barro na Eiffelte de Quartir. E se pensei, nós assistimos um tempo com a Carol para falar sobre como você gosta disso e como voluntário ter um granito extra para nós do deporte. vão para a tremenda secção aqui do FDDK, busca um voluntário de luz. do FDDK. 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 do FDDK.